Fala pessoal, tudo bem? Comentários pós-prova já com gabarito oficial em mãos, tá? Em primeiro lugar, tem lá no site o ranking do NEAF, cadastre sua nota, inclusão de gabarito, olha o tipo da prova lá e manda bala pra que a gente possa sentir qual foi e qual será essa nota de corte, tá legal? E aí depois eles vão gerando gabarito lá pra vocês, divulguem essa ideia. Bom pessoal, a prova respeitou a estrutura, tem os números vermelhos ali, eu já explico, né? A estrutura que nós prevíamos, porém, né? Isso aqui eu fui voto vencido, né? Perdi, perdeu o playboy. Eu falava que ia ser 5 a 1, 5 de atualidades, 1 de PCD, ou 6 a 0. Errei, foi 4 a 2 e ainda bem que eu errei. Por quê, professor? Porque PCD foi muito, muito mais fácil, tá? Se comparado com atualidades, que não que não tenhamos trabalhado nenhuma questão, mas nós tivemos uma questão e meia, vamos dizer, trabalhada e as outras questões muito fora da curva. Mesmo que com alguns macetes mataria. A pessoa bateria o olho na obra de Picasso, se ela tivesse uma noção de que não é Monet, o que é Picasso, ela mataria, né? A do Papa, por exemplo, mesmo que você não saiba pra onde ele foi, mas se lembrasse da cidade do Iraque, mataria a questão. Mas isso é muito mais fácil quando a onça tá morta, né? O Duretá lá na caçada, a gente sabe disso, né? Foi uma prova que eu vou deixar aqui agora minhas impressões em geral, mas eu fiz até uma perspectiva aqui de erro, né? Se eu fosse falar uma pessoa que errou duas de língua portuguesa, ela tá na média, porque a prova não foi difícil, tá? Penal, nós tivemos problema, eu vou corrigir matéria por matéria, tá? Isso é uma impressão minha, do alê mesmo, tá? O cara poderia errar uma de penal, uma de processo, duas de processo civil, constitucional administrativo enorme, enorme pra todo mundo com medo, né? Foi aquilo a prova. Extremamente simples, tá? Matemática. Gente, é muito difícil falar o que eu vou falar. Todos os professores de matemática são unânimes em dizer, aliás, menta, vai, os que eu conheço, né? Que a prova foi uma das mais fáceis, porém, com enunciados longos. Aliás, não só em matemática isso pode ter alteração. Podemos ter alguma coisa de recurso? Durante a explicação, por matéria, eu vou gravar penal, eu vou gravar constitucional, administrativo, PCD, Douglas já gravou, Silvia vai gravar, no corpo da explicação. Caso haja possibilidade de recurso, a gente já vai falar com vocês, tá bom? Vambora. Então, o professor falou que de raciocínio, uma tava chata, as outras não, mas o enunciado foi o grande segredo. Se você somar ali o número de erros, 2 mais 1, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 15. Eu estou aí com um cara que tá no meião com 85. Pode ser que seja menos? Pode. Por quê? O último corte foi 83, no caso de capital. Mas caiu o número de... Eu fiz até umas observações aqui pra vocês, pessoal. Ó. Esse aqui é o nosso número de contato, você que não é aluno muito tempo do NEAF, 3, 1, 2, 9, 4, 3, 5, 6, onde o pessoal pode até orientar. Puxa, o que eu vou fazer agora? Já tem curso de São José, já tem curso de MP, o pessoal pode orientar. Os analistas manjam de concurso, tá? Aqui o da Silvia. Visão global. Questões longas. Questões longas. Se eu pegar as questões, os enunciados das questões, eu posso dizer que, sei lá, em 40% eu tive enunciados com 7, 8 linhas. Às vezes simples, mas cansa. É muito fácil falar. Tudo foi simples. Depois que a gente olha com mais cautela, sim. Mas quem está lá na prova, com 5 horas do lombo, depois de ter tomado chuva na porta, aí sim. Então, eu me solidarizo a todos os alunos que fizeram essa prova, que foram extremamente guerreiros. E, como em muitas famílias italianas, quem pode falar mal dos filhos são os pais. Então, nós podemos falar mal. Não venha falar mal do meu aluno, porque foi um cara muito, muito guerreiro. Professor, e aí? Só teve notícia boa? Tive. Só teve notícia ruim? Tive. Por quê? Porque a gente tem de entender que cada um tem um time nessa vida. Agora, gente, tem aluno... Gente, eu tenho aluno com 98, 97, 96, 94, tem um monte. Agora, esses caras são a massa? Não, pessoal. Ele é lá em cima, no topo. Agora, eu acho que o corte vai cair. 30% de abstenção. Quer dizer que numa prova de 100 mil, 30 mil faltam. Vai cair o corte. Pelo menos subir, eu acho que ele não vai. Professor, será que fica em 8,2? Será que fica em 8,1? Não sei. Nós temos de aguardar as notas, tá? Seria leviano. Questões longas, e isso fez muito cansaço. Doutrina. Além do cansaço, a Avunesp inventa de perguntar a doutrina. Se ela quiser uma prova doutrinária, então é aquela que mude, né? Inclusive, quanto paga. Mas, enfim. A mim me... Veja, quem é meu aluno, pode escrever aí embaixo no vídeo, tá no YouTube. Quando eu trabalho penal, eu não faço uma mini aula de parte geral, ela é doutrinária. Por que eu faço aquilo? Porque a prova é uma mentira. Quando ela fala, é crime próprio. Isso tá escrito na lei? Não. Conceito de crime próprio comum, próprio, aquele que exige uma qualidade especial do agente, é doutrina. Agora, perguntar uma classificação de instantâneo, misto, numa prova de escrevente, puxa, nós sabemos que o escrevente, ele é um analista, né? Ele é um analista. Porque no federal você tem o técnico e o analista. No estadual você não tem. Então, todo mundo sabe que o escrevente é analista. Mas, já que é assim, pague como analista. Eu não acho correto perguntas desse nível. Porém, temos de ter o pé no chão. Porém, foram dez questões? Não. Foram cinco? Não. Foram uma, duas? Sim. Então, calma, tá? Inclusive, a Vunesp perguntou, artigo 348, fora do edital. Não tá no edital. Ah, mas não foi a resposta. Mas não tá no edital. Eu não sei se é justo perguntar algo fora do edital. Enfim. No mais, achei a prova da Vunesp sempre muito bem feita. Não tenho crítica de dizer, ah, é totalmente mal elaborado. De jeito nenhum. Atualidades. Fora da curva, pelo menos, uma questão tranquila. Mas é possível que tenha recurso. E duas delas, o cara poderia, por algum conhecimento geográfico ou de artes, ele poderia matar. Número de candidatos, como eu disse, já caiu e também 30% nem foi. Nem aparece eu lá, tá? Professor, muitas pessoas passam nesse concurso passado, vão passar em outro? Sim. O Cod, ainda não sei. Eu acho que ele não sobe, é uma tendência. Cadastre sua nota no site. Depois nós vamos informar. Curso de segunda fase, oficina. Qual é a diferença? Curso de segunda fase, a gente dá 100 textos pra você digitar. E mostra a nota. No computador, tudo. Oficina é em loco. Faz formatação, digitação. Geralmente tem o Douglas, tem o professor René. E depois também tem digitação e fala o nome. Então, são dois cursos que a gente trabalha, não é agora. Aí, se eu estiver perto do corte, vou saber se eu começo ou não. A nossa política sempre foi uma. A gente faz o curso. Se o cara eventualmente não tiver na lista da digitação, ele usa como crédito lá uma parte do que ele usou. Dá pra fazer um bem bolado. Ninguém vai ficar na mão, tá? Professor, eu tô triste. Por quê? Porque eu não tive uma nota boa. Calma. Professor, eu tô triste. Por quê? Ah, porque eu tive uma nota boa. Como assim? Ah, eu não sei o que eu faço agora. Então, veja. Acredite vocês. Quem é o aluno que tá me procurando agora pra saber o que estudar? O aluno que tirou mais que 83 ou o que tirou menos? O que tirou mais, pessoal. A maioria dos alunos com 85, 86, 87... Professor, vamos começar a ter rir. Aliás, eu não sei se vocês estão sabendo, né? Estão sabendo da novidade? Quer que eu falo ou não? Não, melhor não falar não. Vou deixar vocês cansados. Ou quer que eu falo? Ah, então eu vou falar. O presidente da república acabou de sancionar... Quem diria eu dar uma notícia de amor do presidente? Enfim. A lei 14.234, analista judiciário 96, quantidade, e técnico 129. Tribunal Regional Eleitoral. Foram criados no quadro de pessoal da Secretaria do TRE de São Paulo cargos. Pessoal, notícia espetacular em primeira mão. Então, sábado, vamos ter uma live pra onde eu vou. Né? Vou fazer TRE? Vou fazer Polícia Civil? Vou fazer MP oficial, analista? Vou fazer TCM? Tem de entender como funcionam esses concursos. Por quê? Tem gente falando. É a mesma matéria. Então, não é a mesma matéria. Porque o português da VUNESP não é o mesmo da FCC. A prova de São José dos Campos, por exemplo, tem redação. E tem um monte de gente falando pra você, eu já fiz a prova, eu conheço, mano. Então, veja, mudou tudo quando tem uma redação. Então, o constitucional do escrevente não é o mesmo do TRE. E não é o mesmo da Polícia Civil. E nem a banca é a mesma. Então, com todo respeito, pra tomar uma decisão, eu preciso saber o conhecimento que eu tenho sobre o assunto. Se não, pra quem não sabe pra onde vai, qualquer caminho é caminho. Não. Professor, eu quero continuar. Deixa a tristeza aí. Curte se eventualmente você tá triste há alguns dias e depois você retoma. Ou você para. É uma questão simples. Ou para ou continua. Mas se continuar, tem de fazer um trabalho sério. Tem gente, por exemplo, falando Poxa vida! Meu segundo TJ! Meu terceiro TJ! Ah, não deu fazer o quê? Aí vai ficar triste, vai esperar um ano e meio. Quanto faltarem seis meses, três, dois, volta a estudar. E eu pergunto. Vai ter resultado bom? Então é preciso fazer uma análise de como tem sido a sua preparação. E o que a gente pode fazer pra melhorar, tá bom? Se for estudando com a gente, conte conosco. Às vezes você não quer estudar nunca mais com a gente. Ok. Eu estou, no geral, muito feliz. Por quê? Professor, ontem na live, eu senti que o senhor tava assim meio... Eu não gosto de ver os alunos tristes. Não gosto mesmo. Mas eu queria saber o quanto nós demos de prova. Gente, é assustador o que o NEAF trabalhou em dia D, em curso, em simulado. Lembram do primeiro simulado do NEAF? Todo mundo criticou o NEAF porque foi pesado? Então, muitos só passaram nessa prova por ter enfrentado aquele simulado. E deixa comentário aí. Pode deixar. Pessoal, esse foi o vídeo de Visão Global, Prova de Escrevente 2021. Agora eu vou gravar por matéria, eu e os meus colegas, tá bom? Por favor, espero vocês na live do dia 6 do 11, às 14 horas do YouTube. Tudo mundo batendo um papo geral aí pra ver se a gente pode... Se a gente consegue fazer um trabalho bacana, tá bom? Pessoal, fiquem com Deus. Você que teve nota boa, não acabou. Você que não teve nota tão boa, você não sabe o corte, tem de esperar. Você que teve nota ruim, segue e estude. Se quiser continuar com a gente, será muito bem-vindo e eu vou ajudar no que for possível. Porém, não tem jeito. A vida é feita de obstáculos. É dia da gente curtir a tristeza e levantar a cabeça e tocar o barco. Eu não gosto de ver meus alunos tristes. Mas eu não posso deixar de comemorar a vitória de tantos alunos que, de novo, fará o NEAF com o maior curso de aprovação do TJ. E pode escrever o que eu tô falando. Tá gravado, vocês vão ver. O tempo é o dono da razão. Quem dizia que o NEAF não teria o protagonismo no TJ, queimou a língua e verá. Fiquem com Deus e muito obrigado. Galera, gostou do vídeo? Que bacana. Então, clica aí, né? Dá uma curtida. Faz um comentário, se você puder. Inscreva-se no nosso canal do YouTube. E deixa lá no sininho. Ao clicar, você recebe as mensagens também de notificação. Visite nosso site e conheça nossos cursos preparatórios para concursos públicos. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.